Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou dar continuidade ao processo de roteirização de uma história curta que eu venho fazendo já há alguns vídeos. A gente já fez o primeiro ato da história, com algumas páginas, o segundo ato e agora a gente vai para o terceiro ato. Antes de começar a fazer esses vídeos sobre a roteirização, eu fiz um vídeo mostrando como eu estruturei a história dentro dos três atos. Esse vídeo também faz parte, aquele primeiro vídeo também faz parte dessa sequência, dessa minissérie, onde eu estou desenvolvendo essa história e mostrando todos os passos para quem está me acompanhando aí no canal. Então, vou fazer uma revisão rápida de tudo que eu já fiz até agora. Vamos lá. Então, essa é a primeira página que você está vendo. A página 1, né? Se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu fiz foi até a página 4. Então, vamos ver cada uma delas aqui, para revisar tudo que a gente fez até agora. Eu tenho o texto pronto. Então, aí eu dividi esse texto em três atos, basicamente usando a tática que a gente já usou aí, que eu já expliquei em vários vídeos sobre a estrutura básica de contar uma história, com começo, meio e fim. A questão do incidente incitante, o aumento da ação, da tensão e depois a conclusão da história. E, basicamente, até onde a gente conseguiu chegar foi até essa parte onde a gente tem essas sete páginas roteirizadas, já com os rafes, com os layouts prontos. Então, eu vou explicar mais ou menos o que eu quis passar com cada uma delas, bem rapidamente. Mas, se você quer ver de forma mais detalhada, você tem que assistir os outros vídeos que eu fiz, produzindo cada um deles, cada uma dessas páginas e mostrando por que eu tomei exatamente as escolhas que eu tomei em cada uma dessas páginas. Então, vamos lá. Primeira página, eu mostro, basicamente, o nosso personagem principal num ponto de ônibus e ouvindo uma música aqui, no celular. Uma coisa importante que eu já falei nos outros vídeos também e eu quero deixar claro nesse vídeo é que eu não estou fazendo isso para desenhar a história. Eu estou fazendo isso para marcar a narrativa visual e para ter meio que o roteiro da história já encaixado com a narrativa visual dentro das dez páginas. Então, a qualidade do desenho aqui é propositalmente simplificada, que é para não perder muito tempo pensando em como o desenho vai ficar no resultado final. E sim, focando totalmente na narrativa visual e no que está acontecendo na história. Então, nessa primeira página, a gente está começando o ato 1, que é o setup, ou a apresentação da situação, da cena. O nosso personagem está aqui sozinho no ponto de ônibus. A gente faz questão de mostrar que ele está sozinho, sem ninguém em volta. Aí o ônibus chega, ele chama o ônibus, entra no ônibus e caminha até... Aí já é a página 2, caminha até o fundo do ônibus, onde ele se senta, fica bem à vontade e se encosta aqui no vidro, na janela do ônibus, olhando para fora com uma expressão meio triste, um pouco solitária. A expressão dele aqui é a parte importante, mostrar que o ônibus todo está vazio, que ele fica confortável dentro do ônibus. E a expressão dele aqui é a parte que finaliza a nossa apresentação básica desse personagem. Então, o tempo passa um pouquinho. Na próxima página, a gente tem o ônibus andando e ele na mesma posição, olhando pela janela. Isso é uma forma de apresentar uma passagem de tempo, de certa forma. Eu estou mostrando que o tempo passou um pouquinho. Eu adiçoei mais quadros exatamente para dar essa sensação. E ele percebe aqui no quadro de baixo que tem uma outra pessoa chamando o ônibus. O ônibus para, essa pessoa está entrando e a gente finalmente chega aqui no que a gente poderia chamar que é meio que um incidente excitante, porque essa pessoa entra e ele nota a pessoa e fica encantado com ela de alguma forma. Chama a atenção dela, chama a atenção dele, essa pessoa que acabou de entrar. E aqui seria o final do primeiro ato. Foi até onde a gente fez no primeiro vídeo. Então, a gente entra no segundo ato. Basicamente, é o conflito ou o confronto. Esse ato, acho que a gente poderia chamar de confronto. Se fosse, por exemplo, um quadrinho de ação, seria onde a luta aconteceria, por exemplo. Mas, nesse caso, nesse quadrinho, que não é um quadrinho de ação, a gente vai usar a troca de olhares como se fosse um confronto entre os dois. Lembrando sempre que confronto não necessariamente significa luta. Confronto pode ser qualquer coisa. Confronto de ideias, um confronto de atitudes. Não precisa necessariamente ser um confronto físico. Isso é importante lembrar sempre. Eu já falei nos outros vídeos também, mas é bom sempre relembrar. Então, ela está aqui prestando atenção no celular, caminhando dentro do ônibus. Ele está olhando para ela com aquela expressão meio de encantado, meio envergonhado. E aí, ela nota ele. Ela troca o olhar e os olhares dele se cruzam. Quando ela nota, esse quadro aqui de baixo do canto inferior esquerdo, basicamente, está demonstrando a visão dela. Então, ela vê ele lá de longe e ele está observando ela aqui. E ele nota que ela percebeu ele e, rapidamente, ele desvia o olhar. Então, imagina que eu estou fazendo um confronto aqui. Vamos traduzir isso como se fosse uma luta, por exemplo. E muita gente, às vezes, está mais acostumada com quadrinhos de ação. Então, seria como se eles estivessem fazendo uma batalha e ela tivesse dado um golpe e ele desviado aqui. Se a gente traduzir nesse ponto. A gente vai para a página 6. E aí, eu tenho uma... Eu expliquei no outro vídeo que é uma coisa meio experimental isso aqui. Eu ainda não tenho certeza se vai ficar exatamente assim. Mas a ideia é que eu tenha vários quadros bem tradicionais fazendo ela se aproximar. cada vez ficando mais próximo, como se fosse a visão dele, né? Ela se aproximando, se aproximando, até chegar aqui na posição que ela está super perto dele. E no meio, a gente tem uns quadros meio bizarros, assim, com uma estruturação fora do comum. Onde ele está olhando e desviando o olhar. Olhando, desviando o olhar e ficando cada vez mais nervoso também. E aí, a gente chega na parte onde ele começa a imaginar, aí, faz ter uma viagem. Uma fantasia, aí, uma ilusão. Onde ele está vivendo momentos icônicos, né? São momentos icônicos. O que eu quero dizer com isso? São momentos que representam claramente, através das imagens, que é um relacionamento entre os dois. É por isso que eu digo que é icônicos. A gente tem que usar o senso comum das pessoas para poder passar as mensagens que a gente está querendo passar, especificamente. Então, tem esses momentos icônicos aqui, ele viajando a maionese. E esses sonhos são estraçalhados aí pelo toque de uma campainha. Esse toque da campainha é o final aí do... Eu chamaria de final do segundo ato, aí, já quase o começo do terceiro. Porque a gente tem mais três páginas só, e a gente precisa dar um encerramento para essa história. No texto que a gente dividiu em três atos, a gente tem a parte final. É um pouquinho maior, na verdade, né? Ele... Na parte que a gente parou aqui, diz assim no texto... Seus pensamentos são interrompidos pelo toque do sino. Alguém solicitou a parada no próximo ponto. Aí, foi onde a gente terminou aqui. O rapaz percebe que foi ela, seu dedo está sobre o botão de solicitar parada. Ela o olha mais uma vez, enrubecida, e ele apenas disfarça novamente. Então, a próxima página, basicamente, é essa troca final entre os dois. A parte onde ele percebe que ela tem uma... Que ela tem uma... Que foi ela que, na verdade, que tocou o sino. E a parte onde ela olha mais uma vez para ele, e ele novamente desvia o olhar. Então, essa é a parte importante mesmo. A gente poderia esticar isso por muitas páginas, fazendo vários detalhes. Mas a gente... Eu fiz questão de deixar em dez páginas. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu estou... Eu provavelmente vou publicar essa história no Instagram para fechar uma série de HQ curtas, né? Que eu publiquei durante o ano de 2019. Então, eu vou ter só dez passos, né? Dez passos para páginas. Dez espaços para as páginas, porque é a limitação do próprio Instagram. Então, a gente tem que fechar isso em mais três páginas. Então, vamos lá. Então, vamos ver como que eu posso começar. Eu penso em um close. Então, a gente tem a virada de página aqui, né? Da parte da página sete. Tem a surpresa aqui do toque. Que ele tomou um susto. E aí, a gente vai ter aqui... O dedo dela... Apertando o botãozinho de pare aqui. Então, o detalhe, né? O close, nesse caso aqui, em termos de narrativa visual, É porque eu quero mostrar um detalhe específico. Esse é o primeiro que a pessoa vai ver. Lembrando sempre do fluxo de leitura. O primeiro que a pessoa vai ver é o dedo dela. Depois, eu queria usar um quadro maior para fazer uma cena em diagonal. Um plano diagonal aqui. Para mostrar um pouco de tensão. Mas aí, para eu poder fazer isso, eu precisaria desse espaço livre. Aí, eu perco a primeira visão aqui. Bom, o que eu posso fazer também, na verdade... Então, ao invés de fazer isso, eu posso usar um quadro esticado, para dar esse detalhe. Um quadro que tomasse toda essa primeira parte, né? Algo tipo assim. Porque eu ainda preciso do foco, da atenção nesse detalhe. Então, eu preciso do close. Poderia mostrar só ela, mas eu quero... Só ela de longe, apertando, né? Mas eu quero ter essa... Essa primeira sensação do close, que é a primeira olhada dele. Tem que ser para o botão, e não para ela. E aí, aqui, eu poderia fazer essa cena que eu queria... Que eu quero usar, que é ele... Eu queria usar a diagonal para facilitar um pouquinho a passagem da ideia de nervosismo, ou alguma coisa assim. O importante é que ela não está olhando para ele aqui. Então, como é algo importante, eu preciso colocar, né? Preciso colocar nessa parte do raspão. Muitas coisas, como eu mesmo vou desenhar, né? Então, muitas coisas vão ser definidas também no desenho, às vezes, né? Eu já sei o que eu quero, mas... Às vezes, na hora de fazer a arte final mesmo, desenho de verdade, eu acabo pensando em alguma outra ideia. E aí, como é um roteiro meu, eu tenho essa liberdade de fazer isso, né? De trocar a hora que eu quiser. O importante é fazer... Passar a ideia de que ela vai descer do ônibus. E isso vai trazer uma urgência na sensação. Agora, a minha dúvida é se eu vou fazer a parte de olhar para ela já. Quando ela olha para ele agora, ou eu vou usar em outra página. Eu acho que, como eu tenho só três páginas, eu vou ter que fazer isso agora, provavelmente. Mas aí, a gente pode mudar depois também, se achar que não ficou tão legal. Eu acho que isso aqui vai ter que diminuir. E aí, a gente pode subir esse quadro um pouquinho mais. E aí, a gente usa a parte de baixo para fazer ela olhando para ele. Basicamente, o que eu estou pensando é em fazer a virada, né? De olho. Em dois quadros, em vez de usar apenas um. E aí, reutilizar essa cena aqui só para fazer essa troca. Então, eu vou ter uma sensação de que existe um movimento nessa cena. Lembrando que, quando a gente adiciona quadros, a gente tem uma sensação de passar de tempo, né? Querendo ou não. Toda vez que tem um quadro a mais, parece que tem um tempinho a mais também. E aí, sim, eu tiro o olho. E ela olha para ele. Às vezes, a gente simplesmente não tem certeza ainda enquanto está fazendo isso. É como se fosse escrever aí um roteiro, um texto, qualquer coisa. Você vai revisar depois e vai tentar mudar alguma coisa se aquilo te incomodar. Aí, a gente tem agora a parte onde o ônibus para. E ela desce e o rapaz observa. Aqui, a gente vai ter uma... É o clímax do nosso conflito, né? Você vê que, às vezes, eu começo fazendo quadros assim e depois eu mudo tudo, né? Por isso que é importante essa parte de rascunhar, de fazer o rápido, fazer o layout. Porque você começa fazendo um negócio e depois você muda, né? Você pode mudar e refazer e experimentar coisas diferentes. Aqui seria o para-choque do ônibus. O problema é passar a sensação de que ele parou. Talvez a própria sombra, estando parada e não feito com speed lines, como foi aqui, por exemplo. Aqui eu vou usar speed lines para passar a sensação de que ele está em movimento. E aí, graças a essa referência, quando ele estiver parado aqui com uma sombra totalmente preenchida, o leitor vai ter aquela impressão de que ele parou. A gente pode pôr umas pedrinhas aqui com sombra também, que aí é aquela coisa. Estou parado, né? Ah, não. Pera aí que eu estou esquecendo de uma parte importante aqui. Na verdade, isso aqui é outra coisa. Porque ele tem que desviar o olhar, né? Antes da gente continuar aqui, a gente tem a parte onde ele desvia o olhar dela. Uma reação dela, o desvio do olhar. E aí a gente vai para a parada, o ônibus parando. A porta abrindo aí, a gente consegue ter essa jogada da parada do ônibus e tal. Porque agora a gente já tem as reações deles. Aqui eu tenho que usar um pouco mais de quadros, porque eu não quero deixar muito quadro para usar na última página. Porque na última página tem que ter um pouco de impacto, né? Bom, aqui seria ela descendo do ônibus. Eu não quero mostrar a expressão que ela está quando está descendo do ônibus. Então eu usei o ando de cima para dar essa sensação de meio que preso, assim, né? E aí aqui eu estava pensando em fazer um corte diferente também. Se eu usar a mesma cena, eu posso usar o mesmo desenho, na verdade. Eu posso passar uma sensação de que apenas o olho está se mexendo. É isso que eu estava pensando agora. Como se ele estivesse acompanhando ela descendo mesmo. Aqui talvez eu mude. Eu acho que eu não vou usar esse detalhe, não. Vou só usar o ônibus de longe. Ou a porta abrindo, talvez. Alguma coisa assim. O que eu quero basicamente aqui é que o olho dele se mova. Tentando experimentar algumas coisas diferentes, né? Como vocês podem ver, em várias cenas eu estou tentando usar um enquadramento diferente. Isso é bom porque muitas vezes a gente fica preso em sempre fazer a mesma coisa e acaba ficando meio chato, né? Então tem que tomar cuidado com isso sempre. Eu poderia fazer melhor. Bom, vamos ver de longe um pouco como é que ficou isso aqui. Uma técnica que você pode usar bastante também, que eu tenho usado pelo menos na parte digital, que fica mais fácil quando é digital, né? Então, basicamente, você dá o zoom para fora, né? Como a gente vai postar aí no celular, para o pessoal ler no celular, então eu simplesmente afasto e tento ver como que isso se comporta num tamanho menor. Vai ficar confuso de entender? Vai ficar esquisito? Então, tem que pensar nisso. Por exemplo, essa cena aqui, eu acho que eu vou tirar o quadro dela, porque eu achei que ela ficou muito pequena, muito esquisita. Então, se eu tirar o quadro, às vezes eu posso dar uma sensação melhor aqui. De qualquer forma, quando você afasta, você tem uma visão maior de como a página vai ser e, às vezes, fica mais interessante. Você acaba entendendo melhor como vai funcionar. Por exemplo, essa combinação de quadros aqui, eu acho que pode ser mais diagonal. Acho que o enquadramento vai ficar mais interessante se for um corte diagonal. Para dar mais espaço para essa nossa cena aqui. E talvez a do ônibus também. Só de olhar de longe, você já vê algumas coisas assim. Já começa a prestar atenção em coisas que você, olhando de perto, muitas vezes deixa passar. Eu estou numa... Lembrando que essa linha aqui, para quem não conhece, é a linha de segurança. Então, eu posso tranquilamente desenhar coisas aqui fora que ainda vai aparecer. O que eu não posso é passar dessa linha aqui. Essa linha de fora aqui. É a partir dessa linha que eu vou cortar, cortar fora. Aqui você vê que ele está bem pequeno, essa distância para fora. Porque eu estou fazendo isso para a internet. Eu nem precisaria ter essa linha de segurança aqui. Porque essas linhas, na verdade, servem para você... Para quando você vai para a gráfica e lá é feito um corte. Principalmente, eu acho que antigamente era mais fácil isso acontecer. Então, você tinha que assegurar que algumas coisas não ficariam fora. Por exemplo, o texto ou alguma imagem que é algum detalhe importante. Você sempre deixaria dentro das linhas de segurança. Essa linha de... Essa margem de dentro onde fica o quadro. Todos os textos têm que ficar dentro dela. Porque essa é a linha de segurança máxima. É garantido de que essa linha vai estar presente num corte de uma gráfica. Por exemplo, quando for feito o corte da página. Então, por isso que ela existe. Mas, ao mesmo tempo, você pode extrapolar imagens e coisas para fora. Se você quer dar uma sensação diferente relacionada a isso. Como eu estou fazendo aqui nessa parte de fora. Você pode fazer isso. Não vai ter problema nenhum. E como eu falei, por mais que eu esteja fazendo isso para a internet. Vai que, eventualmente, eu resolva imprimir e fazer uma versão publicada de forma impressa dessas histórias. Então, é bom que eu tenha algum mínimo de margem de segurança para garantir. Bom, então a gente tem agora mais uma página. Vamos dar uma olhada de forma geral. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer antes de passar para a próxima página. Eu dou uma revisada em tudo que eu fiz até agora. Até para entender um pouco do ritmo. O ritmo é uma coisa importante na hora da leitura. E agora a gente vai para a última página. Que é, literalmente, o final da história. Aqui no texto, a gente tem o seguinte. Ela o olha mais uma vez. E, dessa vez, o vidro da janela é como uma armadura para ele. Então, ele não desvia o olhar. Mas ela o faz. Claramente, vergonhada. Bom, basicamente, eles vão se olhar através do vidro. E, dessa vez, ele não vai desviar o olhar. E aí, o ônibus vai embora e ele vai sorrir. Vai se ajeitar, vai ouvir música e vai sorrir. Então, a gente ainda tem uma boa parte aqui. Mesmo sendo a última página, a gente ainda tem coisa demais. Então, talvez eu tenha que cortar. Porque eu gosto de deixar um desenho grande aqui embaixo. Normalmente, para finalizar, para ficar um negócio interessante. Porque não adianta eu fazer um quadrinho assim e escrever fim aqui. Tendo um monte de quadro aqui. E aí, vai ficar uma loucura. Não vai dar aquele final. Aquela cena final. Imagina um filme, por exemplo, que tem várias coisas acontecendo. De repente, acabou o filme. É legal você ter aquele ritmo de encerramento, assim. E dando um final. A minha intenção, quando eu estou fazendo esses quadros aqui, é que eu quero deixar o gran finale aqui. A última cena nessa parte aqui. Por isso que eu já comecei com esses quadros laterais aqui. A gente tem que passar a impressão de que ela está do lado de fora. Então, aqui vai ter o vidro. Aqui vai ter o nosso personagem. Costas, né? E aqui é ela. A nossa personagem que acabou de descer. Olhando para o chão, talvez. Ela vai olhar para ele. E aí Bom, eu estou experimentando algumas coisas aqui. Eu fiquei meio em silêncio aqui, pensando, na verdade. Eu não tenho certeza de como eu vou fazer esses quatro quadros de cima. Mas eu acho que eu consegui entender a ideia que eu quero passar no último quadro. Qual é a ideia que eu estou tentando passar aqui? Qual é a cena que eu quero fazer? Como se fosse ele, uma câmera dentro do ônibus aqui. A janela e tal. Ele naquela posição, com um sorrisão. Não precisa ser boca aberta. Pode ser só um sorriso mesmo. E ela indo embora lá atrás, depois de ter... Desviado o olhar com vergonha. Agora, esses quatro quadros de cima, realmente eu vou... Tem que mudar. Eu não gostei de como ficou. Eu gostei da troca de olhares. Mas a disposição dos quadros ficou muito ruim. Achei da hora. Eu queria abrir mais espaço aqui embaixo. Eu acho que isso pode ser tudo em um quadro só. Vamos tentar uma outra coisa aqui. Não num quadro só, mas numa linha só, né? O que eu quero dizer. E é isso que você tem que fazer também. Você tem que experimentar coisas novas. Tentar fazer novos... Tentar coisas novas. Experimentar e ver como é que fica o resultado. Se não ficar legal, não tem problema. Você está nessa fase de planejamento mesmo. Então, acho que fica... É exatamente isso que você tem que fazer nessa fase, na verdade. Então, eu estou reposicionando todo mundo aqui. Para tentar usar outro enquadramento. Essa troca de olhares, eu quero que todos fiquem na mesma linha. Basicamente, eu quero que tudo fique no mesmo quadro. Mas dividido, né? Não exatamente no mesmo quadro. Eu vou considerar algo como... Isso aqui. Isso aqui. Porque aí a gente vai passar a sensação de velocidade. As coisas estão acontecendo em poucos segundos. Eu já falei sobre isso algumas vezes nos vídeos sobre câmera lenta, sobre timing. A sensação de que está acontecendo tudo isso em pouco tempo. Eu já acho que ficou bem melhor do que estava antes. Mas, pelo menos, os quadros, né? O enquadramento já ficou bem mais interessante. E aí eu posso pegar essa última... Esse último quadro e fazer um quadro grandão mesmo, como eu gostaria. Talvez eu até possa fazer ela meio que olhando assim, de longe. Eu acho que a gente tem mais ou menos pronto aqui agora o terceiro ato. Então, vamos rever o terceiro ato a partir da página 8. A gente teve o trim aqui, a campainha meio que atirando ele do sonho. A gente ainda tem um pouco de conflito aqui, de confronto. Mas a gente já está se encaminhando para a conclusão. Então, por isso que eu estou chamando de terceiro ato. Mas não necessariamente tem que ter uma divisão perfeita entre os atos. Não é bem por aí. O que a gente importa é que a história seja uma boa história. Que a história seja contada da melhor forma possível. Então, aqui a gente tem o toque do sinal, da campainha. A gente tem esse ângulo meio diagonal aqui para dar uma sensação de tensão, desequilíbrio. A olhada dela, que são os dois últimos quadros. A gente tem esse desvio do olhar dele, que é importante. Que a gente ainda está na questão do conflito. A gente tem ela reagindo a isso de alguma forma. A gente tem o ônibus parando, ela descendo com o ângulo de cima. Ele acompanha com o olhar ela. E aí, quando ela está do lado de fora, ele tem o escudo dele aqui protegendo ele, que é o espelho. Aí, quando ela olha, ele dá um sorriso para ela, bem amigável. Ela desviou o olhar e aí ele tem o final, que é o sorriso. Parece um menino maluquinho isso aqui. O menino maluquinho aqui, sorrindo. Ela lá, talvez, olhando para trás e dando um sorrisinho. E aí, basicamente, aqui é dentro do ônibus. Ele está dentro do ônibus e ela já estaria na calçada, que a gente teria um ângulo. Uma coisa que eu tentei pensar ainda no cenário e tudo. Mas isso é na outra parte. Mas a gente tem, basicamente, os três atos, ou seja, a história completa, do início ao fim. E aí, para finalizar, obviamente, eu vou rever tudo. Então, eu vou olhar desde a primeira página. Eu vou ver o ritmo da história. Vou ver como está indo, como está funcionando. Se eu estou passando as expressões certas. Se eu estou usando os ângulos que dão a melhor carga emocional em cada uma das cenas. Se eu estou esquecendo algum detalhe que poderia ajudar o leitor a compreender melhor o que está acontecendo. Então, tudo isso a gente vai revisando página a página e vai vendo como vai ficar. Por exemplo, essa página mesmo, que é um pouco diferente. Eu já, só de olhar agora, eu fiz isso até no vídeo anterior, que foi em outro dia. Então, agora, olhando de novo, por exemplo, eu consigo ver que não ficou tão interessante. O que eu provavelmente vou fazer? Eu vou tirar cada uma desses quadros que estão no meio dele e eu vou colocar no canto de cada um desses outros quadros do fundo. Ainda vai ter a sensação de ser um negócio não tão tradicional, meio desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, vai equilibrar com a página e não vai ficar atrapalhando a visão. Provavelmente é isso que eu vou fazer quando eu estiver nessa fase de desenhar mesmo a página, as páginas em si, fazer arte final. Aqui a gente tem aquele sentimento dos ícones que eu estava explicando. Que só de você ver uma pessoa, um casal aqui, olhando nessa posição, um deitado no peito do outro, as flores e o rapaz de joelho, andando de mão dada, são ícones de um relacionamento. Então, a gente está fazendo, deixando claro para o leitor que ele está pensando e fantasiando um relacionamento com essa pessoa que ele nem conhece. E aí, o corte brusco, que eu estou botando essa onomatopeia bem aqui no meio, se você olhar, você vai perceber que está cortando mesmo. É para dar essa sensação de que cortou. Provavelmente eu ainda vou dar uma inclinada nela, vou deixar uma fonte, vou desenhar a mão essas letras e vou deixá-la bem elétrica, como se fosse um corte mesmo, atrapalhando essa sensação dele. Essa viagem dele. E aí, ele vai ver que quem tocou foi ela e que o tempo está acabando. Então, a tensão começou a crescer, ela olha de novo, ela vai embora, ele desvia o olhar, ela suspira, ela desce, ele acompanha com os olhos e, finalmente, quando ele está protegido pelo espelho, pelo espelho não, pelo vidro, pela janela, ele mantém a posição, ele mantém o olhar. E aí, finalmente. A gente tem um mini arco aí, um arco de personagem super simplificado, claro, mas ele tem uma transformação, por mais que ele use o vidro, a janela como um escudo para poder finalmente olhar de frente para a pessoa, não desviar o olhar. De qualquer forma, ele teve uma transformação, ele conquistou alguma coisa no meio do processo. E é uma coisa que eu sempre falo, ele saiu do ponto A para o ponto B, né? Que é uma coisa que é o mínimo que você tem que fazer na hora de estruturar uma história, é levar um personagem do ponto A para o ponto B, certo? Bom, acho que é isso. Então, finalmente, essa parte do roteiro desenhado a gente concluiu. A gente pode dizer agora que a gente tem o roteiro da história, né? E a próxima parte é, basicamente, começar a desenhar. Então, desenhar os cenários, desenhar os personagens, fazer arte final, procurar referências. Referências, eu preciso de muitas fotos de referência, principalmente da parte do ônibus, de dentro do ônibus. Então, vou ter que procurar tudo isso. E se você achar legal, se você quer que eu mostre esse processo também, deixe um comentário para mim dizendo que você quer ver a continuação desse processo, que você quer ver como que eu faço cada parte da história, né? Porque eu já fiz a estrutura, estruturei a história, eu já fiz todo o roteiro desenhado agora, com a narrativa visual da história já pronta. E, a partir de agora, vai ser a parte de desenho mesmo. Então, eu preciso saber se isso é interessante, se você quer saber mesmo, porque dá trabalho fazer esse acompanhamento, editar esses vídeos. Então, eu preciso saber se vale a pena para mim e para vocês que eu tenho esse trabalho nas outras partes do desenvolvimento da história, né? A referência de cenário, a referência do ônibus, os desenhos mesmo, né? As referências fotográficas que eu vou usar. Bom, diga aí nos comentários o que mais você quer ver desse processo. E aí, dependendo do que vocês me disserem, a gente continua essa série ou não, certo? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se tiver alguma dúvida sobre todo esse processo também que eu mostrei até agora, deixe um comentário que eu estou respondendo sempre todos os comentários. Não esquece de dar um like, de compartilhar, né? Se você acha que mais gente vai se interessar por esse processo, compartilha com essas pessoas também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber alertas toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo no canal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.